Olá, seja bem-vindo a Cozinha do Franz e hoje teremos uma receita express Pessoal, hoje não me dei o trabalho de ficar pelada pra vocês porque está muito frio E é com esse moletomzinho mesmo que eu vou mostrar pra vocês a receita de hot dog mais rápida da sua vida E pra quem não me conhece, sou vegano e este hot dog é 100% vegan E por isso que eu trouxe pra vocês dois tipos de salsicha A salsicha de grão de bico e a salsicha de soja Ai gente, lindas, né? E claro, vamos precisar de pão de hot dog vegano, batata palha e milho aqui já separadinho Vamos fazer um molho de tomate básico E pra deixar mais gostoso, gente, essa manteiga aqui, essa manteiga Eu até fiz um comercial dessa manteiga, confia Será que precisamos matar os animais para comer manteiga? Não mais, hoje temos a manteiga vegetal O sabor é extremamente melhor do que a manteiga de origem animal, eu tô falando Se você ainda não experimentou essa manteiga, eu sei o que você está fazendo da sua vida E vai ficar muito gostoso também com crisp, onions, que também é vegano São o que? Cebolas crisps, cebolinhas crocantes, empanadas Pra jogar e dar aquela textura gostosa Como se já não bastasse a batata palha, né gente? Então estamos aqui com todos os ingredientes e vamos começar Essas salsichas precisam ser aquecidas em água ou fritas Eu vou aquecê-las em água E só precisa ficar quente, com a consistência macia Pra gente se deliciar com essas salsichas Tem cheiro de salsicha Essa é mais grossa Vamos jogar água Liga o fogo Pra adiantar, né? Pra ficar realmente express, eu já vou fazer direto o molho de tomate Vamos fazer um refogadinho Cara, hoje eu preciso cantar Kaleki Todo cozinhando com franja eu canto Kaleki Não sei se você já reparou Mas uma noite chega E com ela A depressão É esse seu orgulho Que incomoda e é de pedra A porta do seu coração Anjo Meu anjo Toda vez que eu faço molho de tomate aqui nesse canal Vem um infeliz comentar É, você joga açúcar? Isso não disfarça acidez Não gana, na verdade Tem que jogar não sei o que Uma coisa que eu aprendi com o Masterchef O que importa é o sabor Então, vou continuar jogando açúcar Pro meu paladar Não interessa se não disfarça Pronto, gente Express Já tá pronto o meu molhinho de tomate Tá vendo como é rápido aqui no Franz Express? Uh, há quantas andas as salsichas A de grão de bico tá maior do que a de sódio Porque ela é mais grossinha É mais delícia E a outra é mais branquinha Tem pra todos os gostos, tá bom? Já corta os seus pãezinhos hot dog Para saber o ponto da sua salsicha Se ela foi de dura para mole Você enfia o garfo Se ela escorregar, tá ótimo Quebrou no meio Caralho, tem o menor cuidado Senhora Odeio hot dog picado Você que faz hot dog picado Você é um preguiçoso Bonita é uma pica inteira Bonita é uma salsicha comprida no seu pão Não é essas coisas picadas não Tô punto agora que quebrou A de sódio é muito mais fininha Ó, ó A de sódio Essa aqui é de grão de bico E essa aqui é de soja Soja é muito mais gostosinha E essa aqui é uma fajuta que quebra Mas tudo bem Mais grossinha a gente também tá aceitando Agora é jogar o muro de tomate Corta tudo no seu coração Mesmo assim É mesmo assim Tá Vamos jogar um pouco de milho Milho é sempre bom, gente E agora Para o seu milho ficar muito saboroso Tramos aqui um segredo Para qualquer comida ficar muito gostosa É a manteiga vegetal Vamos passar um pouco aqui na salsicha Uuuuh Para derreter gostoso Milho No milho também Prontinho, gente Tá lindo Onions Crips Muito delícia Vamos jogar um pouquinho E é claro, gente A famosa batata palha Que não pode faltar no seu hot dog É tão horrível isso Meu Deus Hum, agora o seu hot dog está pronto Será que tá gostoso? Hot dog do Franz é gostoso Hot dog do Franz É saboroso Primeiro vamos experimentar esse aqui, ó O hot dog de grão de bico Vamos lá Hummm Sabe aquele tipo de comida que tá uma gororoba Tá uma bagunça Mas tá muito gostoso É a receita de hoje Próximo agora, gente É o hot dog de salsicha de soja Aprovadíssimo Horroroso Ficou feio Desculpa, eu não sabia que ia ficar tão feio Mas delicioso Eu particularmente gostei mais da salsicha de grão de bico Ela é um pouquinho mais consistente Sei lá, gostei mais do sabor E a de soja, achei ela mais moleleca Ela desmancha mais Mas ambas substituem bem a salsicha Porque tem um gosto bem parecido Eu adorei Então é isso, gente Vou falar de boca aberta Pra pedir pra você dar um like nesse vídeo Se inscrever nesse canal E colocar nos comentários Qual a próxima receita que você quer ver aqui De repente Um doce E é isso, gente Um beijo do Franz Fala que tá bonito É falta de educação Um beijo do Franz